Se você quer aprender a criar uma loja virtual do zero e não tem experiência nenhuma ou se você já tem uma loja virtual e quer aprender a melhorar ela e conseguir mais vendas eu preparei um treinamento gratuito de 4 dias que vai te ensinar passo a passo como que eu monto minhas lojas, como que eu divulgo elas e eu ainda vou te ensinar uma estratégia para conseguir vendas sem ter que gastar nada então dá uma olhada, o link está logo abaixo na descrição e eu não sei quanto tempo eu vou conseguir manter esse treinamento de graça então clica lá agora e se inscreve, bora pro vídeo Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Tomé e hoje a gente está aqui num cenário um pouco diferente porque eu quero contar um pouco pra vocês da minha história e eu quero dar uma sacada bem legal que eu tive ali há pouco tempo atrás mas que realmente me ajudou muito ali na questão financeira, na questão também de mentalidade porque a mentalidade é algo muito importante que pouca gente dá valor muita gente quer só o prático, prático, prático mas o que tem na sua mente ninguém tira e é algo realmente importante e algo que vocês precisam masterizar se vocês tiverem ali nesse jogo do longo prazo bom, esse daqui não vai ser um vídeo tão longo tô aqui gravando pra vocês só pra falar mesmo sobre essa sacada e basicamente é a seguinte pessoal quando eu comecei eu pensava que era algo no caso que quando eu comecei no caso a trabalhar online, trabalhar de casa pegar ali no caso criar minha loja, colocar minha loja no ar começar a promover com produtos pegar ali produtos grátis mais frete, achar novos produtos fazia ali a questão do marketing, seja de afiliados também que eu comecei no caso no Hotmart, vendendo ali como afiliado aí depois eu conheci o Shopify e assim foi indo no caso antes de tudo eu já tinha um canal que me dava uma renda extra mas algo que realmente vocês precisam ter em mente é que uma fonte de renda nunca vai te sustentar ali no longo prazo se você quiser realmente ter resultados ali o ideal é que você tenha no mínimo três fontes de renda por quê? porque se uma estiver no mal vai ter mais duas pra poder te sustentar então essa ideia ali é bem interessante é algo que realmente mudou muito a minha mentalidade de pensar em vez de eu ter só uma fonte de renda no caso em vez de eu ter por exemplo uma loja ali que vai vender mensalmente pra mim eu posso ter três fontes de renda, quatro fontes de renda ou posso ter duas fontes de renda já é algo que é bem legal porque dá aqui como exemplo uma casa uma casa não se sustenta somente com um pilar você precisa ter no mínimo dois pra poder ter uma casa sustentável a mesma coisa com a sua vida ela não vai se sustentar se você tiver somente uma fonte de renda então se você quiser realmente diversificar o ideal é você começar com duas depois você sobe pra três e assim vai indo e o que pode ser essas fontes de renda? como é que você pode ter ali múltiplas fontes de renda? bom, o ideal é que você tenha ali por exemplo uma loja no Shopify você pode vender como afiliado você pode ter mais de uma loja você pode considerar investimentos como uma fonte de renda você pode ter um imóvel no caso que você aluga ele e isso daí vai te gerar renda mensal você pode considerar até o seu trabalho mesmo como uma fonte de renda mas outra coisa que você não pode fazer é depender somente do seu trabalho porque imagina se você é demitido e aí? aí você perdeu a sua única fonte de renda e a mesma coisa com a sua loja do Shopify você pode ter ali a sua loja ela está vendendo bem num mês mas no outro mês se ela parar de vender ali a gente vai ficar sem uma fonte de renda então é bem importante que a gente tenha múltiplas fontes de renda se a gente quiser estar ali nesse jogo do longo prazo então sua fonte de renda pode ser investimento em ações pode ser investimento ali que você deixa e te dá qualquer coisa que te dê uma renda mensal é uma fonte de renda e se você tiver duas fontes de renda se uma falhar a outra vai poder se sustentar para te ajudar por exemplo a levantar a fonte de renda que está mal então por exemplo vamos dar aqui um exemplo legal aqui para vocês se você tiver uma loja no Shopify e você também tem ali um outro negócio a parte uma startup por exemplo a sua loja do Shopify pode te ajudar a pegar ali dinheiro de marketing que você precisa para poder fazer essa startup acontecer e ao mesmo tempo que quando a sua loja estiver ruim você pode pegar dinheiro dessa startup e colocar dentro da sua loja do Shopify para poder vender mais ou para fazer algum curso alguma mentoria que vai te ajudar a melhorar ali no Shopify então isso daí é algo que realmente é bem importante porque um negócio vai levar ao outro com um negócio dando certo a gente consegue investir no outro para fazer ele dar certo e quando esse negócio que estava dando certo começa a dar errado a gente consegue pegar o dinheiro do outro para poder colocar ali nesse negócio para ele voltar a dar certo então é algo que é realmente bem importante e eu espero que vocês a partir de hoje comecem ali a pensar em novas fontes de renda novas coisas que podem te ajudar e se você ficar acompanhando aqui o canal a gente vai falar muito disso para vocês eu vou falar, além de te ensinar ali a criar uma loja no Shopify te ensinar ali a ganhar dinheiro na internet eu quero te ensinar mesmo como que você consegue ter uma vida trabalhando onde e quando você quiser e para isso você precisa ter mais de uma fonte de renda porque se uma dá errado é realmente fodeu você não pode ter ali só uma porque se começar a dar errado você não vai ter de onde tirar dinheiro você não vai ter lugares que você está recebendo dinheiro então é bem importante você focar nisso focar em criar múltiplas fontes de renda para a longo prazo você ficar bem sustentável é lógico que você não pode chegar fazendo tudo de uma vez se você quer fazer uma coisa foca primeiro nela depois você vai pensando em coisas novas mas assim que ela estiver dando certo você já começa a criar uma coisa nova já começa a bolar algum plano para você criar uma nova fonte de renda tá certo? bom, basicamente essa daí foi a mensagem de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você quiser saber mais ali sobre o Shopify dá uma olhada ali na descrição que as vagas da nossa mentoria provavelmente ainda devem estar abertas então é só você clicar logo abaixo e entrar lá junto com a gente porque vai ser top demais a gente está dando várias dicas ali para o pessoal que já entrou e está realmente ajudando ali a galera a conseguir resultados ali com o Shopify, tá certo? bom, um grande abraço aí para todo mundo tamo junto eu espero você no próximo vídeo se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdo e é isso aí até mais, valeu, falou!